Fica de pé porque tem alabaca, alabadaraca, alabaxá! Uh! Vai receber a minha mão! Pega! 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 Pai! É só minha filha! A glória de Deus tá aí! Uh! Segura-se pedestal aqui! Vem! 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 Quero ter a barra, tem braça acesa, o ator com o melhor! Pega! 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 Pera! Pega! 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 Amém. Vem, mistério, quero ver Jesus parte Quero ver uma parede, uma pedaça, um andar do pecado Vem, mistério, quero ver Jesus parte Quero ver uma parede, uma pedaça, um andar do pecado Quem gosta de fogo, desce, um andar do pecado Vem, mistério, o fogo vai queimar, vai chegar Quem gosta de fogo, desce, um andar do pecado Vem, mistério, o fogo vai queimar, queimar Uai, seu app de vídeos curtos Vamos lá.